Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Governo consegue na Justiça a liberação do resultado do Sisu, que já pode ser consultado na internet. E as inscrições para o ProUni também estão abertas. Para reduzir filas e agilizar os pedidos de aposentadoria no INSS, o governo vai contratar, além de militares, servidores aposentados do órgão. E veja também, Brasil não tem casos confirmados de coronavírus. Autoridades de saúde monitoram pacientes com suspeita da doença. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Superior Tribunal de Justiça liberou a divulgação do resultado do Sisu a pedido do governo federal. Desde ontem, a lista já pode ser acessada na internet. Vamos saber os detalhes desse assunto com a repórter Luciana Colares de Holanda. Ela está no Palácio do Planalto. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. A divulgação estava suspensa por uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região por conta de inconsistências na correção de cerca de 6 mil provas. O governo recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que liberou a divulgação do Sisu. E ontem mesmo, a lista já estava publicada. As notas do Enem são usadas pelos estudantes para fazer a inscrição no Sisu e concorrer a vagas em universidades públicas de todo o país. E olha, também já estão abertas as inscrições para o ProUni, o programa que garante bolsas nas universidades privadas. E por causa desse atraso na liberação do Sisu, as inscrições no ProUni vão até sábado e não mais até sexta. Ou seja, os estudantes ganharam um dia a mais para concorrer. E agora uma outra notícia é que o governo vai chamar servidores aposentados para reduzir as filas no INSS. Essa é uma das medidas anunciadas pelo Secretário Especial da Previdência, Rogério Marinho, para resolver esse problema. Mais de mil aposentados devem reforçar o trabalho. E o secretário também anunciou mudanças no comando do INSS. Quem traz essas informações é a repórter Márcia Fernandes. Além dos militares, vai ser possível também a contratação de civis para atuarem no atendimento e na análise de pedidos do INSS. Terão prioridade os 1.500 servidores do INSS que se aposentaram recentemente. Uma medida provisória vai detalhar essa contratação. Assim como os militares, os civis devem receber um aditivo de 30% ou de cerca de 2.100 reais. O governo federal estima que essa contratação deve custar de 13 a 15 milhões de reais ao mês. O governo federal também anunciou mudanças na direção do INSS. Deixa a presidência do Instituto, Renato Vieira, e assume Leonardo Rolim, atual secretário de Previdência. Entendemos que estamos trazendo alguém que tem uma capacidade operacional, que tem conhecimento técnico que todos vocês conhecem em relação à Previdência. Tem uma relação, eu diria, até estreita com funcionário do INSS, com corpo técnico do INSS, com todo o setor previdenciário. A Organização Mundial de Saúde recomendou a investigação de qualquer caso suspeito de coronavírus procedente da China. O Brasil não registra casos da doença. Existem três pacientes sendo monitorados pelas autoridades de saúde brasileiras. Além de uma jovem de Belo Horizonte, passaram a ser acompanhados mais dois casos, um em Porto Alegre e outro em Curitiba. Os pacientes, segundo o Ministério da Saúde, se enquadram na definição de casos suspeitos da doença por apresentarem sintomas como febre, tosse, dificuldade de respirar e histórico de viagem nos últimos 14 dias para a China. A orientação é que viagens para o país asiático só sejam feitas em casos de extrema necessidade. O Brasil segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde e nesta terça-feira o país entrou numa nova classificação de risco em uma escala de três níveis, perigo eminente. Segundo o Ministro da Saúde, o foco principal hoje é a vigilância e o monitoramento que já vem sendo feito vai ser ampliado. O nosso foco principal nessa fase de perigo é a vigilância. O principal mudança é todo e qualquer paciente oriundo da China. E se nesses países onde você começa a ter casos, como você começou a notificar casos da Alemanha, casos na Singapura, Japão, enfim, ali na Península, na França, se eles começarem a ter transmissão sustentada, a gente aumenta na vigilância para esses países também. O Brasil já tem capacidade de identificar o vírus geneticamente. O laboratório referência para a detecção do coronavírus é o da Fundação Oswaldo Cruz. Em todo o país, portos e aeroportos têm recebido atenção especial e passageiros de voos e navios internacionais são informados sobre os cuidados que devem ter ao entrar no Brasil. O momento é o momento de tranquilizar a população brasileira. Nós não temos hoje nenhum caso sustentado, circulação dentro do Brasil. Ainda sobre o coronavírus, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, promoveu um encontro com representantes de companhias aéreas no Rio de Janeiro. Unir esforços para tentar impedir a entrada do coronavírus no país. Esse é o objetivo dos técnicos da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que se reuniram com representantes de companhias aéreas que operam no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Durante o encontro, foi apresentado um levantamento sobre o avanço do coronavírus no mundo e divulgadas ações que devem ser adotadas para identificar casos de passageiros contaminados que podem entrar no país. Integrantes da Polícia Federal, da Receita Federal, das Secretarias de Saúde do Estado e do município do Rio também participaram da reunião. O aeroporto do Galeão é o segundo terminal do Brasil que mais recebe passageiros chineses. Ficam atrás apenas de Guarulhos, em São Paulo. Por isso, segundo a Anvisa, é fundamental ampliar a divulgação de informações para combater o coronavírus. Está sendo reforçada as questões da higiene pessoal, como lavagem de mãos, tossir ou espirrar e cobrir o rosto. Não entrar em glândulas aglomeradas no caso de ter alguns sintomas do coronavírus. A ideia é estar sempre sensibilizando ao viajante, que ele esteja atento à definição, se ele fez uma viagem recente ao local onde está tendo transmissão, que sintomatologia ele está tendo, e ele reportar imediatamente e procurar o serviço médico adequado, reportando a viagem recente. União de esforços também para combater o tráfico de pessoas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal lançam uma campanha agora de manhã em São Paulo. Vamos então até lá. Raquel Sets traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Raquel. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A ideia dessa campanha é conscientizar a população em geral sobre o problema do tráfico de pessoas. Bom, e como isso vai funcionar? A partir de hoje, os passaportes emitidos aqui em São Paulo, no Distrito Federal e em outros seis estados brasileiros, vão vir com um folder informativo. Esse material traz, por exemplo, orientações preventivas, como, por exemplo, sempre desconfiar daquelas ofertas de trabalho no exterior que aparecem de repente com uma remuneração muito alta. Esse material também traz informações sobre como identificar possíveis vítimas do tráfico de pessoas junto com os canais de denúncia. Ao todo, 495 mil impressos serão distribuídos. Além do Distrito Federal, participam dessa ação os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, por causa do alto volume de emissão de passaportes, Goiás e... Desculpa, Goiás e Ceará, por causa do número de denúncias envolvendo o tráfico de pessoas. E, por fim, Amazonas e Pará, porque são estados do norte, então tem aquela questão da imigração venezuelana. Renata? Tá certo, Raquel. Obrigada pelas suas informações direto de São Paulo. E olha, o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o maior do país, chegou à marca histórica de 43 milhões de passageiros em 2019. O volume é o maior registrado nos 35 anos de operações do terminal. O levantamento considerou o número de embarques e desembarques. Segundo a concessionária, que administra o aeroporto, a meta para 2020 é continuar investindo na melhoria da infraestrutura, além de estudar a demanda para novos destinos. O vice-presidente Hamilton Mourão se prepara para o trabalho que vai desenvolver no comando do Conselho da Amazônia. Nesta terça-feira, ele deu uma olhada na tecnologia usada para monitorar a região. A visita ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, Sensipan, foi uma oportunidade para conhecer de perto a atuação do Serviço de Monitoramento Territorial e Ambiental da Amazônia. O vice-presidente Hamilton Mourão, acompanhado do ministro da Defesa, conferiu na sala de controle uma apresentação da atuação do Sensipan que faz o monitoramento da região da Amazônia Legal e produz informações quase em tempo real. Trabalho que será aliado ao do vice-presidente que recebeu a missão de comandar o Conselho da Amazônia. E o presidente Jair Bolsonaro se uniu ao vice-presidente e ao ministro da Defesa para tratar do Conselho da Amazônia. Um decreto será editado com a descrição das atividades desse Conselho. Está sendo ultimado o decreto daquele Conselho da Amazônia para a gente se antecipar aos problemas que todo ano acontece. E o Jair Bolsonaro que está encarregado de coordenar isso tudo. O decreto vai se nortear em cima daquelas três ações gerais. Preservar, proteger e desenvolver. A Lei da Liberdade Econômica, sancionada no ano passado, criou novas categorias de negócios no Brasil. Os empreendimentos de baixo risco, por exemplo, estão dispensados de alvará para iniciarem as atividades, o que diminui a burocracia. Os detalhes na reportagem de Luana Karen. Há quase dois anos, Robert resolveu empreender. Montou um restaurante e um buffet em Brasília, onde emprega seis pessoas. Para ele, quanto menos burocracia, mais chances de expandir os negócios. Facilita muito, em razão do tempo que você economiza, em razão do custo que você não tem aqui no Distrito Federal, e você começa a produzir com mais facilidade, começa a gerar emprego com mais facilidade, num tempo recorde. O empreendimento do Robert está entre os 289 tipos de atividades econômicas, que não precisam mais ir atrás de um alvará de funcionamento. A Lei da Liberdade Econômica, sancionada ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, dispensa esse documento e outras licenças para empreendimentos de baixo risco. Ele deixa de ter os pinturicalhos, de custo de tempo, a desbordocratização fica para trás, e o aumento da confiança. Esse é um ponto alto, forte, no micro e pequeno empresário, no empreendedor, dizendo que ele está livre para caminhar, sem as peias do Estado. Há 26 anos, esta contadora auxilia quem quer empreender a montar o próprio negócio, e notou um crescimento na abertura de empresas do ano passado para cá. Posso dizer que da metade do ano passado para cá, minha carteira cresceu 70% em função da melhoria do ambiente de negócio. Por quê? Porque as pessoas viram que a coisa estava mais fluida, e aumentou realmente as empresas, os meios virando empresas limitadas. Esse crescimento, as pessoas querem realmente crescer e empreender. Dos cerca de 17 milhões e 700 mil empresas em funcionamento hoje no Brasil, mais de 10 milhões exercem uma atividade de baixo risco, 58% do total. A classificação de risco considera aspectos como prevenção contra incêndio e segurança sanitária e ambiental. Mesmo com a dispensa de alvará para abrir as portas, os empresários continuam obrigados a seguir todas as normas de segurança previstas em lei. As regras continuam sendo valendo, todos os empreendedores continuam tendo que respeitar a lei e as normas vigentes, mas essa fiscalização ocorre a posterior, depois de iniciadas as atividades. O Brasil em Dia fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência aqui na TV Brasil, ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri